Olá, boa tarde. Acompanhe agora as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. A produção industrial brasileira segue registrando avanços. Em outubro, de acordo com o IBGE, o crescimento foi de 5,3% em comparação ao mesmo mês do ano passado. É a sexta taxa positiva seguida e a maior desde abril de 2013. O resultado foi influenciado principalmente por uma maior fabricação de automotores, reboques e carrocerias, que juntos tiveram alta de mais de 27%. Outras áreas também contribuíram para essa alta, como os equipamentos de informática, produtos eletrônicos e óticos com 22%, a fabricação de imóveis com mais de 17%, a produção de artigos do vestuário e acessórios com quase 12%, entre outros. Nas comparações que envolvem o ano de 2017 contra 2016, o setor de veículos automotores é o que mais se destaca, com reflexo importante sobre a produção de bens de consumo duráveis e bens de capital, em função da maior produção dos automóveis, em função da maior produção dos caminhões. Tendo como um pano de fundo, na explicação desses resultados, também um mercado externo para justificar essa maior intensidade para essa atividade industrial. De setembro para outubro deste ano, ou seja, na comparação mês a mês, também teve avanço, 0,2%. 15 dos 24 ramos pesquisados apresentaram taxas positivas. Destaque vai para produtos farmacêuticos e bebidas. Para o gerente da pesquisa do IBGE, a predominância de resultados positivos ao longo do ano elimina uma parte importante das perdas registradas na indústria em agosto. Para o resultado do mês, especificamente, observa-se uma predominância de resultados positivos em termos de atividade. São 15 atividades das 24 que têm seus resultados ajustados sazonalmente, avançando a produção. Um comportamento, inclusive, diferente do que foi verificado no mês anterior, onde, embora a indústria tenha crescido, esse crescimento estava concentrado em apenas 8 atividades. E o crescimento na produção industrial que a gente viu aí na reportagem da Natália Mello vem acompanhado de outros dados positivos da economia, como o aumento na confiança dos consumidores, desempenho recorde da balança comercial, queda da inflação e dos juros. Em dezembro, um outro ponto positivo que deve puxar para cima os dados da economia é a chegada do 13º com entrada de 200 bilhões de reais no mercado. Tem gente que aproveita para colocar as contas em dia, fazer as compras de Natal e ainda economizar. Quem dá as dicas para aproveitar esse dinheiro extra é a repórter Gabriela Noronha. Nos corredores do shopping, as tradicionais decorações de fim de ano começam a aparecer. É tempo de festas, compras e 13º salário na conta. Mais de 83 milhões de brasileiros recebem esse benefício em 2017 e a maioria já tem destino certo para o dinheiro. Tive que deixar um pouco para resolver o meu problema de saúde e o restante para ficar com a família mesmo, gastar com a família. O 13º vai para a poupança. E por que você prefere guardar o dinheiro? Ah, porque os presentes eu já providenciei, já está tudo certinho. Meus planos, diferente da colega, não vou botar na poupança, vou investir na reforma da minha casa. É, o dinheiro extra na conta traz um alívio. Mas afinal, qual a melhor forma de gastar o 13º salário? A gente foi consultar um especialista para pegar dicas. Para Tiago, fundador dessa escola de educação financeira, é o momento de se reeducar. O 13º é uma oportunidade, tanto de mitigar as dívidas, quanto de começar a investir, de começar a fazer o dinheiro trabalhar a favor da nossa qualidade de vida. Então, a maior dica para o 13º é, sim, aplique ele de uma forma que mude os seus hábitos financeiros, que você comece a ter mais educação financeira para que essa situação melhore nos anos seguintes. Se para os clientes é preciso cautela, para o comércio, o momento é de otimismo. O 13º deve injetar mais de 200 bilhões de reais na economia neste fim de ano, o que deve melhorar as vendas no Natal. Uma série de situações deste ano nos leva a crer que nós vamos ter um Natal um pouco melhor. O controle da inflação, a taxa básica de juros, que já está em patamares bem melhores do que quando comparado a dezembro do ano passado. O saque do FGTS, que fizeram com que as famílias, os trabalhadores conseguissem colocar as contas em dia. Então, tudo isso, aliado com a chegada do 13º, nos leva a crer que os resultados serão muito melhores. A gente vê um consumidor mais otimista e mais capitalizado. Esse cara, de fato, conseguiu retomar o poder de compra ao longo deste ano em função das melhoras da economia. A Receita Federal está enviando quase 75 mil cartas a profissionais liberais que declararam rendimentos recebidos de pessoas físicas, mas não recolheram a contribuição previdenciária. As cartas estão sendo enviadas também para autônomos. Só na capital paulista são mais de 21 mil cartas. Já está disponível o certificado de cadastro de imóveis rurais do ano de 2017. Para ter acesso ao documento, os proprietários podem acessar o endereço eletrônico que aparece aqui na tela e emitir o certificado. Quem não tiver acesso à internet também pode emitir o documento nas salas da cidadania das superintendências regionais ou nas unidades avançadas do INCRA. Após o preenchimento, será gerado um boleto da taxa cadastral. O certificado só é válido após o pagamento no Banco do Brasil. Caso haja pendência, o sistema calcula o valor a ser pago. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.